...da Libertadores, olha como é que tá saindo aqui na Zona Oeste de São Paulo, tá difícil desse ônibus andar, hein? A galera com o Mar Verde ali pra apoiar o Palmeiras saindo pra grande final de sábado contra o Flamengo, o Palmeiras buscando o Tri, e a gente vai conversar direto agora com o Fernando Vidor, que tá nesta loucura, Nandinho, é com você, como é que tá por aí? Boa tarde.